Oi vocês, tudo bom com vocês meu povo? Gente, hoje eu vou trazer vocês para passar um dia de produção comigo. Então tudo que eu vou conseguir produzir no dia de hoje eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Mas não vai ter essa produção também não, porque eu tô na correria aqui, tô varrendo a casa, agora já é 11h50. Eu mudei meus horários de trabalho, né? Agora eu trabalho na parte da tarde, a partir do meio de meio, uma hora por aí, e agora já são 11h50 e eu tô varrendo a casa, ainda quero lavar banheiro. Mas hoje eu quero produzir pano de prato e uma encomenda, na verdade é de um parzinho que eu tenho pronto, e a minha cliente pediu a tampa do vaso, que eu já tô atrasada, eu falei para ela que ia fazer no final de semana, teve feriado, teve final de semana e eu não fiz ainda, não deu tempo de fazer correria, né gente? Mas eu pretendo fazer hoje também, vamos ver se vai dar ou se não vai dar. Porque eu tô fazendo pano de prato e gente, eu demoro muito para fazer pano de prato, porque eu ainda não peguei o jeito, eu ainda não me acostumei. Então tá bem demorado para estar confeccionando os panos de prato, mas né, fé que a gente consegue. Então gente, deixa eu parar de enrolar, vou varrer a casa e já volto com vocês mostrando o que eu tô aprontando, beleza? Lembrando que eu tô gravando um conteúdo separado, paralelo a esse, lá para os membros do canal. Então se você tem interesse em ser membro, é só clicar no botãozinho seja membro aqui, custa R$6,99, tá? É bem baratinho por mês, né? E gente, tem conteúdo exclusivo lá, eu já postei uma fotinha por lá. Tem conteúdo dos bastidores, a bagunça da minha vida e também tem divulgação de canais. Eu vou pegar um vídeo do seu canal e vou compartilhar na comunidade aqui do meu canal. Então vou compartilhar, vou pedir para o bonde da Thay lá dar uma conferida no seu vídeo. Então se você quiser, é só clicar no botãozinho seja membro aqui embaixo e fazer essa assinatura, beleza? E também é uma forma de você apoiar a Thay aqui para a Thay ter força e continuar produzindo, porque né gente, é corrido, é dar trabalho. Então se vocês quiserem, aqui embaixo, beleza? Deixa eu ir, vou varrer a casa e depois eu vou lavar o banheiro. Bom gente, olha, acabei de ver que minha brusinha tá rasgada, meu top. Sentei aqui no sofá agora, acabei de almoçar, já vai dar uma hora da tarde e eu vou começar a trabalhar. Eu tô aqui ó, utilizando o fio de seda de polipropileno, né? Esse é da marca Ciateixo, da marca de barbantes que eu vendo. Por falar nisso, o link da loja vai estar aqui na descrição do vídeo, tem várias cores lindas lá, tá bom? E gente, eu tô passando aqui o barradinho com ela. Gostei de trabalhar com a vermelha, achei ela bem gostosa. A amarela eu já não gostei muito, achei ela mais seca, mais dura, sabe? Mas deve ser por causa da cor ou do lote. Depois eu vou testar a branca. Na verdade eu já testei a branca, já testei a branca. E eu acho que ela tá igual a vermelha, não lembro mais, porque eu fiz ontem. E eu vou ó, deixa eu pegar aqui, passar os barradinhos no pano de prato, depois eu venho mostrando quanto eu consegui. Hoje eu tô com esse daqui com o caseado quase pronto, falta um tantinho assim ó. Olha só, tá vendo? Bem pouquinho pra passar o caseado e vou fazer o barradinho. Tô fazendo barradinhos que eu já sei, mas simples, né? Não tô seguindo o vídeo aula, pra poder agilizar. Que como eu tô fazendo só um teste, eu tô optando pelos barradinhos mais simples. Mas se der certo, se eu gostar de trabalhar com pano de prato, eu posso estar seguindo a aula das meninas. Eu quero fazer os barradinhos da Joza, os barradinhos da Ana, né? Então, é isso. Eu vou trabalhar aqui, o correio tá pra chegar, vamos ver se ele vai chegar hoje, não sei. Chegou uma mensagem aqui, né? E é isso, gente. Eu tô tão cansada ultimamente, mas, né, não podemos parar. Bom, gente, eu tô aqui no meu quarto, aqui é a minha cama. E olha só, eu tô aqui com os panos de prato que eu vou passar barradinho. Só que esses panos de prato que eu comprei, eu comprei lá na lojinha da Shopee da Michelle, tá? Do Tecendo Sonhos com Artes. Esses panos de prato, ele só tem a barrinha aqui do lado, na lateral, tá vendo? E aqui na parte de baixo e na parte de cima, ele só tem uma partezinha, assim, um pouco mais grossa. Porém, não tem a barrinha, e eu tenho que dobrar pra passar o caseado. Só que o problema é que eu tô tendo muita dificuldade em passar dessa forma. Porque eu não sou acostumada a fazer pano de prato, eu nunca parei pra fazer pano de prato assim. Eu fazia, já fiz, tipo, cinco, seis, mas com outra linha, era outro tipo de pano também. E agora eu tô fazendo, né? E o que eu vou fazer? Eu coloquei ali meu ferro pra esquentar. E eu vou dobrar, né? Vou dar duas dobrinhas aqui nas pontinhas. E vou passar o ferro pra ele marcar. Eu fiz com um, eu fiz com o vermelho, né, que eu tava terminando de fazer agora. E eu gostei, então, eu vou fazer isso com esses outros. Não sei se vocês fazem assim, né? Mas tô dando essa dica aí pra vocês. Olha só, gente, como fica. Eu fiz a barrinha, eu faço ela mais grossa, porque eu não consigo enrolar ela fininha, igual tá aqui do lado, tá? Mas não vejo problema nenhum, ó. Ela fica marcadinha assim, e ela fica no lugar. Por isso que eu gostei, facilita muito na hora de passar o caseado, ó. Então, eu já fiz aqui, né, nos outros panos que eu pretendo tá trabalhando, ó. Tá tudo pra dentro, as barrinhas. Das duas pontas. E agora, bora passar biquinho, né? Voltei, pessoal. Cinco da tarde, e vamos lá ver o que rendeu essa produção aqui. Fiz um, dois, três barradinhos completos. Tinha um que tava com o caseado quase pronto, né? Então, eu finalizei ele. E fiz o caseado de outro, tá? Esses fios que eu tô usando aqui, o amarelo e o vermelho foram fio de polipropileno, ó. Os barradinhos eu tô fazendo conforme eu vou pensando mesmo, sabe? Tem alguns, provavelmente deve ter parecidos aí na internet, mas eu não tô seguindo nenhuma aula. Eu tô fazendo da minha cabeça mesmo, tá? E esse daqui, eu ainda vou pensar qual barradinho eu vou colocar. E, gente, olha que lindinho. Todo em laquinho. Como eu disse pra vocês, eu não sou muito rápida pra fazer barradinho. Mas, cinco horas da tarde, eu fiz quatro barradinhos e quase um aqui, né? Que eu vou fazer depois. Mas, eu já vim mostrar pra vocês esse daqui, olha só. Bem lindinho, né? Esse daqui de lequinho único, ó. E, gente, agora eu vou sair, porque chegou já cinco horas, é hora de eu ir pedalar, né? Então, eu vou. E não sei se eu vou produzir na volta a capa que eu fiquei de produzir. A capa de vaso, né? A tampa de vaso. Mas, eu pretendo produzir mais esse, mais um mais tarde. Então, eu vou voltar e eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha que estampa linda desse daqui. Eu gostei tanto dessa estampa. Acho que eu quero pra mim. Aquelas. Bom dia, gente! Vim aqui hoje de manhã pra mostrar a finalização da minha produção de quarta-feira. Então, gente, a minha quarta-feira me rendeu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete paninhos de prato. Eu achei que rendeu bastante, porque vocês viram, eu comecei a trabalhar depois do meio-dia, né? Quase uma hora da tarde. E, gente, eu tenho outros panos de prato que estão prontos ali, mas eu vou mostrar tudo junto no vídeo de amanhã. Porque eu tô fazendo essa produção de pano de prato já tem um tempinho, que eu tô produzindo de vez em quando, né? E eu vou mostrar em outro vídeo, beleza? Então, gente, eu não consegui fazer a tampa do vaso. Eu vou fazer ela hoje, porque amanhã eu vou no correio entregar a encomenda da Shopee. Pra quem não sabe, eu vendo barbantes pela Shopee, tá? Tá R$22,90 o cone e lá tem a novidade agora, que são os kits. Ou seja, tem as combinações de cores já prontas pra vocês. Se você quiser fazer um tapete em degradê de rosa, tem a combinação de cor com cru, rosa e pink lá pra vocês. Se você quiser fazer o degradê de preto, tem o cru, o cinza e o preto. Então, eu já deixei as combinações montadas pra vocês, pra facilitar aí pra quem tem dificuldade em fazer as combinações de cores, tá? Então, vai lá na Shopee e dá uma olhadinha. O Barbante é uma marca excelente e vale super a pena, tá? Então, se você tem interesse, se você efetuar suas compras agora entre hoje e amanhã, segunda-feira, já tá no correio pra chegar rapidinho aí pra vocês, tá? Então, corre lá que eu faço o envio pra vocês. E é claro, né? Vocês vão estar ajudando a Thay aqui. Gente, eu vou mostrar. Olha esse daqui, que gracinha. Deixa eu mostrar um por um aqui. Ainda não tá arrematado, tá? Esse daqui eu fiz ontem à noite, enquanto eu assisti um filme com o maridão. Então, ó... Que gracinha. Eu usei esse fio aqui, é um... Ai, gente, é um fio charme. É um fio charme esse daqui, tá? É um mescladinho de rosa e eu achei que combinou com a menininha, né? Por mais que não tenha muito rosa aqui na menininha, seja mais vermelho e laranja... O rosinha combinou, porque é uma menininha, né? Então, aí eu fiz esse biquinho aqui bem simplesinho, ó. Duas carreirinhas de bloquinhos e depois passei um ponto picô. Achei que ficou bem lindinho esse biquinho aqui. Depois tem esse, que eu achei que ficou show de bola também. Achei essa estampa muito bonita. Aí, eu fiz esse biquinho em verde água aqui, ó. Eu passei só uma carreirinha de ponto fechado. Depois, eu vim fazendo argolinhas e dentro das argolinhas vim fazendo o lequinho, né, ó. Com dois picôzinhos. Achei que ficou muito lindinho. Lembrando que eu não segui videoaula desses barradinhos, tá? Esse daqui, a minha linha tava acabando. Essa é a linha Anne, tá, gente? Minha linha tava acabando. Então, eu passei só uma carreirinha assim e achei que ficou tão delicadinho. Eu vou fazer mais assim. Esse daqui foi feito com fio de polipropileno. São três carreiras de lequinhos, ó. Gostei bastante. Olha a estampa dele. Temos o da arara. Que é uma arara bem bonitona. A cabeça dela cortou aqui, ó. Mas é uma arara bem bonitona. E eu fiz aqui o mesmo biquinho que eu fiz no verdinho, né? Bem simplesinho também. O amarelo também é fio de polipropileno. Tá com o mesmo biquinho, ó. E a estampa dele é essas abóboras, né? E tem a menininha com o patinho que eu fiz o biquinho em vermelho. Olha só. É o mesmo biquinho que eu achei que ficou bem bonitinho. Aí vocês vão me perguntar por quanto que eu vou vender cada pano de prato. Gente, eu não calculei ainda, tá? Mas a média vai ser entre oito e dez reais o paninho, tá? Eu faço o bico bem simplesinho. Porque eu não gosto daqueles bicos muito grandes, não. Então, meus biquinhos têm no máximo três carreirinhas, ó. Então, vai ser esse o meu preço de venda. Entre oito e dez reais. Talvez eu coloque dez reais. E na minha promoção de Black Friday eu abaixo ele pra oito, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. E aí? O que vocês acharam? Eu geralmente não produzo pano de prato, né? Aqui no canal. Dessa vez eu resolvi produzir. Vocês gostaram? Deixa eu arrumar aqui. Olha lá. Gostaram da minha produçãozinha? Achei que meu dia rendeu porque eu sou bem lenta pra fazer pano de prato. Pra passar o caseado. Eu não sou muito fã de fazer, mas fazemos, né? Então, diz aí nos comentários o que você achou. E qual que vocês gostaram mais, tá? A palavrinha mágica de hoje é determinação. Porque, gente, eu tô precisando de muita determinação pra terminar essa produção de pano de prato. Que como eu disse pra vocês, eu não gosto de fazer. Então, comenta aqui embaixo se você for bom de datar e chegou até o final do vídeo a palavrinha mágica. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar ele passando aqui na tela. Porque lá eu tô postando conteúdos direto. Então, vale super a pena. Você me seguir por lá. E também, se você chegou até o final do vídeo e ainda não é inscrito no canal, gostou do meu conteúdo, se inscreve aqui. Porque aqui no canal você vai encontrar várias dicas relacionadas a crochê, a vendas, a redes sociais, né? E vários modelos lindos pra se inspirar. Então, se inscreve no canal e vem fazer parte do nosso bonde. E se você quer receber vários benefícios, como vídeos exclusivos, fotos exclusivas, novidades em primeira mão e quer ter o direito de ter o seu canal divulgado aqui, clica no botãozinho seja membro e faz a sua assinatura, tá bom? Que é uma forma também de você estar apoiando o canal e me ajudando aqui a eu continuar produzindo conteúdo pra vocês. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito, muito obrigada. Essa foi a minha produção do dia. E um beijo. Tchau. Fui. Tchau.